... o Ministério Público e determina fechamento da Avenida Paulista aos domingos. A decisão foi anunciada hoje pelo prefeito Fernando Haddad e já vale para este final de semana. A promotoria ameaça entrar com um processo contra a administração municipal. Adriano é ciclista, mas não guarda boas lembranças das duas ocasiões em que a Paulista foi fechada aos domingos. As pessoas, cachorro, papagaio, criança, tudo em cima da nossa ciclovia, eles não estão respeitando só o asfalto, então eu não achei legal. Eu vim, achei maravilhoso, as pessoas estavam felizes, era festa, era clima de alegria, sem dúvida é muito bom. O fechamento total começa neste domingo, dia 18 de outubro. Entre as nove da manhã e as cinco da tarde, a circulação nas pistas será restrita a pedestres e ciclistas. Eu sou contra, principalmente em casos de urgência, hospitais, ambulâncias. Será criada uma faixa exclusiva para o acesso ao Hospital Santa Catarina e também ao Clube Homes. Já os moradores que precisem usar o carro serão acompanhados por agentes da CET até a esquina mais próxima de suas casas. A velocidade máxima será de 10 km por hora. Desde 2007, um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público prevê que o fechamento total da Paulista só aconteça em três ocasiões ao longo do ano. Réveillon, Corrida de São Silvestre e Parada do Orgulho Gay. O anúncio sobre o fechamento total também contraria uma recomendação recente feita pela própria promotoria, que sugeriu que pelo menos duas faixas ficassem livres para a circulação de veículos. Segundo a Prefeitura, o fechamento total foi decidido após várias reuniões com o MP e a realização de audiências públicas com a vizinhança e comerciantes. Além disso, estudos da CET não teriam indicado impactos significativos no trânsito. Em nota divulgada agora à noite, o Ministério Público diz que os estudos da CET foram insuficientes porque foram colhidos apenas nos dois fechamentos anteriores. No entender do MP, as audiências públicas também não contaram com a participação suficiente da população. A promotoria alega que durante a última reunião entre as partes, a Prefeitura tinha até a data de hoje para apresentar propostas que considerassem as recomendações, o que não foi feito. Diz que vai encaminhar uma nova recomendação ao prefeito Fernando Haddad, pedindo que o posicionamento da Prefeitura seja revisto. O texto lembra que a Avenida Paulista já foi fechada este ano nas três ocasiões previstas pelo Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 2007, e que em caso de descumprimento, poderá exigir a execução do termo na Justiça. O Ministério Público diz ainda que, considerando a intenção da Prefeitura de estender o projeto Rua Aberta a outras regiões, deve também ampliar as investigações sobre o tema.